Capítulo 3 A desconstrução do trigo Não importa se é um pão multigrãos orgânico com alto teor de fibras ou um mini pão de ló recheado com creme O que exatamente você está comendo? Todo mundo sabe que o pãozinho doce recheado é o legítimo prazer industrializado Mas o bom senso diz que o pão multigrãos é uma escolha melhor para a saúde Uma fonte de fibras e vitaminas B Além de ser rico em carboidratos complexos Ah, mas a história não é tão simples assim Vamos olhar de perto o conteúdo desse cereal e tentar entender por quê Independentemente da forma, cor, teor de fibras, de ser orgânico ou não Ele tem potencial para fazer coisas estranhas com os seres humanos Trigo, o supercarboidrato A transformação da gramínea silvestre domesticada do neolítico nos rocamboles de canela, churros e rosquinhas macias contemporâneos exige mais que um pouco de prestidigitação Essas apresentações modernas não seriam possíveis com a massa feita com o trigo antigo Uma tentativa de fazer uma rosquinha recheada de geleia com o trigo em corne, por exemplo Resultaria num produto sem liga, que se esfarelaria à toa E não conseguiria segurar o recheio e seu sabor, sua aparência e sua impressão ao tato Bem, seria o uso de um produto esfarelento Além de hibridar o trigo em busca de um aumento na produtividade Os geneticistas de plantas também procuraram gerar híbridos que tivessem propriedades mais adequadas à transformação em, por exemplo, um cupcake de chocolate e creme azedo ou um bolo de casamento de sete andares A farinha do tritricum a estivo moderno tem, em média, 70% de seu peso de carboidratos As proteínas e as fibras indigeríveis representam cada uma de 10 a 15% do peso total da farinha A pequena parcela de peso que sobra dessa farinha é gordura Na maior parte, fosfolipídios e ácidos graxos poliinsaturados É interessante constatar que o trigo antigo tem um teor mais alto de proteína O trigo em mer, por exemplo, contém 28% ou mais de proteína Os amidos do trigo são carboidratos complexos Os queridinhos dos nutricionistas Complexo Nesse caso, significa que os carboidratos do trigo são polímeros Cadeias repetitivas De um açúcar simples, a glicose Ao contrário dos carboidratos simples Como a sacarose, que são estruturas formadas de uma ou duas unidades de açúcar A sacarose é uma molécula formada de dois açúcares A glicose e a frutose O senso comum, como manifestado por seu nutricionista Ou pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos Afirma que todos nós deveríamos reduzir o consumo de carboidratos simples Sob a forma de balas e refrigerantes E aumentar o consumo de carboidratos complexos Dos carboidratos complexos encontrados no trigo 75% correspondem à amilopectina Carboidrato de cadeia ramificada E 25% correspondem à amilose Carboidrato de cadeia linear No trato gastrointestinal humano Tanto a amilopectina quanto a amilose São digeridas pela amilase Uma enzima que está presente na saliva e no intestino delgado Produzida pelo pâncreas A amilopectina é digerida de modo eficiente pela amilase Transformando-se em glicose Mas a eficiência da enzima na digestão da amilose é menor Por isso, parte desse carboidrato chega ao cólon Sem ter sido digerida Assim, o carboidrato complexo Amilopectina é convertido rapidamente em glicose É absorvido pela corrente sanguínea E por ser digerido com mais eficiência É o principal responsável por um dos efeitos do trigo O aumento do nível de glicose no sangue Outros carboidratos presentes na alimentação Também contém amilopectina Mas não o mesmo tipo de amilopectina do trigo A estrutura ramificada da amilopectina Varia conforme sua fonte A amilopectina proveniente de leguminosas Chamada de amilopectina C É a menos digerível Daí os versinhos repetidos pelas crianças Em idade escolar Feijões, feijões São bons para o coração Quanto mais se come, mais você A amilopectina não digerida chega ao cólon E então as bactérias simbióticas Que ali vivem se banqueteiam felizes Com os ámidos não digeridos E nessa atividade geram gases Como o nitrogênio e o hidrogênio Ou seja, os açúcares dessa amilopectina Não se tornam disponíveis para a assimilação do seu organismo A amilopectina B é a forma encontrada em bananas e batatas Embora seja mais digerível que a amilopectina C do feijão Também resiste um pouco à digestão A mais digerível das amilopectinas A amilopectina A é a forma encontrada no trigo Por ser a mais digerível Ela é a que aumenta o nível de glicose no sangue De modo mais extraordinário Isso explica porque Para quantidades iguais de alimento O aumento no nível de glicose no sangue Provocado pelo consumo de trigo É mais acentuado do que Digamos, o provocado pelo consumo de feijão comum Ou de batatas fritas A amilopectina A Dos produtos de trigo Carboidrato complexo ou não Poderia ser considerada um supercarboidrato Um carboidrato altamente digerível Que é convertido em glicose no sangue De modo mais eficiente Que quase todos os outros carboidratos Presentes na alimentação Sejam eles simples ou complexos Isso significa que nem todos os carboidratos complexos São iguais E que a amilopectina A Contida no trigo É o carboidrato que mais aumenta O teor de glicose no sangue Mais que outros carboidratos complexos No entanto A digestibilidade singular Da amilopectina A do trigo Também indica que os carboidratos complexos Dos produtos feitos de trigo Se compararmos O mesmo peso de alimento Não são melhores que os carboidratos simples Como a sacarose E com frequência São mesmo piores que eles As pessoas costumam ficar chocadas Quando lhes digo que o pão de trigo integral Provoca um aumento no teor de glicose no sangue Maior que o provocado pela sacarose Exceto pelas fibras a mais Na realidade Não há muita diferença entre comer duas fatias de pão de trigo integral É tomar uma lata de refrigerante açucarado Ou comer uma barra recheada Completa de açúcar E com frequência é pior Essa informação não é novidade Um estudo de 1981 Da Universidade de Toronto Lançou o conceito de índice glicêmico Isto é Uma análise comparativa dos efeitos dos carboidratos Sobre a glicemia Quanto maior o nível de glicose no sangue Depois do consumo de um alimento específico Em comparação com a glicose Maior o índice glicêmico desse alimento O estudo original revela que o índice glicêmico do pão branco Era igual a 69 Enquanto o do pão integral era 72 E que o índice glicêmico do cereal de trigo areado Era 67 Enquanto o da sacarose Açúcar comum era 59 Isso mesmo O índice glicêmico do pão integral É maior que o da sacarose Por sinal O índice glicêmico de uma barra de chocolate Recheado da marca MERS Note Chocolate Açúcar Caramelo E tudo mais É igual a 68 Melhor que o do pão integral O índice glicêmico de uma barra Snickers de chocolate ao leite Recheado com torrone e amendoim É 41 Muito menor que o do pão integral Na verdade, o grau de processamento Do ponto de vista da glicose no sangue Faz pouca diferença Trigo é trigo Com várias formas de processamento Ou sem processamento Simples ou complexo Com alto ou baixo teor de fibra Todas elas gerando taxas similarmente elevadas de glicose no sangue Da mesma forma que moleques serão sempre moleques A amilopectina A será sempre amilopectina A Em voluntários saudáveis e esbeltos Duas fatias de tamanho médio de pão de trigo integral Provocam um aumento de 30 mg barra DL De 93 para 123 mg barra DL Da taxa de glicose no sangue Nem um pouco diferente do efeito provocado pelo pão branco Em pessoas com diabetes Tanto pão branco como pão de trigo integral Elevam o nível de glicose no sangue Em 70 a 120 mg barra DL Acima dos níveis iniciais Uma observação compatível Também produzida no estudo original da Universidade de Toronto Bem como por pesquisas subsequentes Revelam que o índice glicêmico de um macarrão É mais baixo quando medido duas horas depois da ingestão Sendo que o espaguete de trigo integral Apresenta um índice glicêmico igual a 42 Enquanto o índice glicêmico do espaguete de farinha branca é 50 O macarrão destaca-se de outros produtos do trigo Em parte, provavelmente por causa da compreensão Da farinha de trigo que ocorre durante o processo de extrusão O que retarda a digestão pela amilase Massas frescas passadas por rolo Como o fetutine Tem propriedades glicêmicas semelhantes Às das massas moldadas por extrusão Além disso, o macarrão é geralmente feito com Tritricum durum Não com o tritricum aestivo O que aproxima esse alimento do trigo em mer em termos genéticos Contudo, até mesmo o índice glicêmico favorável do macarrão é enganoso Uma vez que a medição é feita duas horas após a ingestão Além disso, o macarrão tem a curiosa capacidade de gerar altos níveis de glicose no sangue Por períodos de 4 a 6 horas após o consumo do alimento Elevando os níveis glicêmicos em 100mg-dl Por longos períodos em pessoas com diabetes Esses fatos desagradáveis não passaram despercebidos aos cientistas agrícolas Nem aos pesquisadores de alimentos Que têm tentado, por meio de manipulação genética Aumentar o teor do chamado amido resistente Amido que não é completamente digerido É reduzir a quantidade da amilopectina do trigo A amilose é o amido resistente mais comum Chegando a uma porcentagem de 40 a 70% do peso Em algumas variedades de trigo Hibridadas com esse propósito Portanto, os produtos de trigo aumentam os níveis de glicose no sangue Mais que praticamente qualquer outro carboidrato Desde feijões até barras de doces Isso tem implicações importantes para o peso corporal Uma vez que a glicose inevitavelmente se faz acompanhar da insulina O hormônio que permite a entrada de glicose nas células do corpo Convertendo a glicose em gordura Quanto maior alto for o nível de glicose no sangue Após o consumo de alimentos Maior será o nível da insulina E mais gordura será depositada no corpo É por isso que, digamos Uma omelete de 3 ovos Que não causa nenhum aumento no nível de glicose Também não aumenta a quantidade de gordura corporal Enquanto duas fatias de pão integral Elevam demais o nível de glicose no sangue Disparando a ação da insulina E provocando deposição de gordura corporal Especialmente gordura abdominal E gordura visceral profunda Há ainda mais a ser dito Sobre o interessante comportamento do trigo Em relação à glicose O pico de glicose e de insulina Induzido pela amilopectina A Após o consumo de trigo É um fenômeno que dura 120 minutos E produz animação Com o pico da glicose Seguida de depressão Com a inevitável queda do nível desse açúcar A oscilação entre o pico e a queda Gera uma montanha russa De duas horas de duração Entre a saciedade e a fome Fenômeno que se repete ao longo do dia A baixa no nível de glicose É responsável pelos roncos do estômago Às nove da manhã Apenas duas horas depois de um dejejum Composto por uma tigela de cereal Ou um pãozinho amanteigado Segue-se então a fome incontrolável Das onze horas Antes do almoço Com o nublamento mental A fadiga e os tremores Que caracterizam o ponto mais baixo Da hipoglicemia Caso a elevação do nível de glicose no sangue Seja provocada repetidas vezes Ao longo de períodos constantes O resultado será uma maior deposição de gordura As consequências do ciclo de glicose Insulina Deposição de gordura São especialmente visíveis no abdome Resultando sim na barriga de trigo Quanto maior sua barriga de trigo Mais fraca sua resposta à insulina Pois a gordura visceral profunda Da barriga de trigo Está associada a baixa sucessibilidade Ou resistência à insulina O que exige níveis cada vez mais altos desse hormônio Uma situação que propicia O aparecimento do diabetes Além disso Nos homens Quanto maior a barriga de trigo Mais estrogênio é produzido pelo tecido adiposo E maiores ficam as mamas Quanto maior sua barriga de trigo Maior o número de respostas inflamatórias acionadas Ou seja Maior a probabilidade de desenvolver Doença cardíaca e câncer Por causa do efeito Semelhante ao da morfina Provocado pelo trigo Examinado no próximo capítulo É do ciclo da glicose e insulina Gerado pela amilopectina A Desse cereal O trigo de fato age como um estimulante do apetite Por essa razão As pessoas que eliminam o trigo de sua dieta Consomem menos calorias Algo que examinarei mais adiante no livro Seu ciclo glicose e insulina Deposição de gordura Estimulado pelo consumo de trigo é um fenômeno importante Subjacente ao ganho de peso A eliminação do trigo da dieta Deveria reverter o fenômeno E é exatamente isso que ocorre Há anos a perda de peso relacionada ao trigo Vem sendo observada em pacientes com doença celíaca Que precisam eliminar da dieta todos os alimentos com glúten Para controlar uma resposta imunológica Que não está funcionando corretamente O que nos pacientes celíacos Significa lesões no intestino delgado O que acontece é que as dietas sem trigo e sem glúten São também isentas da amilopectina A Contudo, a perda de peso resultante da eliminação do trigo Não fica imediatamente clara a partir de estudos clínicos Muitos pacientes celíacos são diagnosticados Depois de anos de sofrimento E começam a mudança na dieta Quando já estão no estado de desnutrição grave Decorrente de diarreia prolongada E da deterioração da capacidade de absorção de nutrientes Como estão desnutridos e abaixo do peso Os pacientes celíacos podem de fato ganhar peso Com a eliminação do trigo Graças a uma melhora na função digestiva Entretanto, se considerarmos apenas pessoas com sobrepeso Que não estejam seriamente desnutridas No momento do diagnóstico E que eliminam o trigo de sua dieta Torna-se claro que isso lhes permite Uma perda significativa de peso Um estudo conjunto na clínica de Mayo E da Universidade de Iorra Com 215 pacientes celíacos obesos Mostrou que houve perda de mais de 12 kg de peso Nos primeiros 6 meses de uma dieta sem trigo Em outro estudo, no prazo de 1 ano A eliminação do trigo reduziu pela metade O número de pessoas classificadas como obesas Índice de massa corporal Ou IMC igual a 30 ou acima O estranho é que os pesquisadores que realizam esses estudos Geralmente atribuem a perda de peso em dietas sem trigo e sem glúten A falta de variedade nos alimentos Por sinal, a variedade nos alimentos ainda pode ser bastante grande e maravilhosa Depois que o trigo é eliminado Como será discutido? O conselho para aumentar o consumo dos grãos integrais saudáveis Portanto, leva ao aumento do consumo da amilopectina A dos carboidratos do trigo Uma forma de carboidrato que praticamente pouco difere do açúcar retirado direto do açucareiro E sob certos aspectos pode ser pior Glúten Quase não te conhecemos Se juntássemos água à farinha de trigo Sovássemos a mistura até formar uma massa E então enxaguássemos essa bola de massa em água corrente para eliminar todo o âmido e a fibra Restaria uma mistura proteica chamada glúten O trigo é a principal fonte de glúten na dieta Não apenas porque os produtos de trigo se tornaram predominantes Mas também porque a maioria dos norte-americanos não criou o hábito de consumir quantidades abundantes de cevada Centeio, bulgur, camut ou tritricale As outras fontes de glúten Na prática, portanto, quando falo de glúten estou me referindo basicamente ao trigo Embora o trigo, se considerarmos o peso, seja na maior parte um carboidrato na forma da amilopectina A O glúten é o que faz o trigo ser trigo O glúten é o componente específico do trigo que faz da massa uma massa elástica Plástica sob a ação do rolo Esticável, torcível Malabarismos de panificação que não podem ser realizados com farinha de arroz, de milho ou de qualquer outro cereal É o glúten que permite ao pizzaiolo trabalhar e esticar a massa até moldá-la na característica forma achatada É ele que permite que a massa se estique e cresça quando a fermentação a enche de bolhas de ar As qualidades características da massa, da simples mistura de farinha de trigo e água Características que os cientistas que estudam os alimentos chamam de viscoelasticidade e coesividade São devidas ao glúten Embora o trigo seja composto principalmente de carboidratos e contenha apenas de 10 a 15% de proteínas 80% dessas proteínas correspondem ao glúten O trigo sem o glúten perderia as qualidades peculiares que transformam a massa em roscas, pizzas ou focaccia Eis uma aula rápida sobre essa coisa chamada glúten Uma aula que poderia ser classificada como conhece teu inimigo Os glúten são proteínas de armazenamento do pé de trigo Um meio de a planta guardar carbono e nitrogênio para a germinação das sementes que originarão novas plantas A levedação, o processo de crescimento que resulta da união do trigo com o fermento Não ocorre sem o glúten e é portanto específico da farinha de trigo O termo glúten abrange duas famílias básicas de proteínas As gliadinas e as gluteninas As gliadinas, grupo de proteínas que aciona de modo mais intenso a resposta imunológica Nos casos de doença celíaca tem três subtipos Alfa, beta, gliadinas Gama, gliadinas E ômega, gliadinas Como a amilopectina, as gluteninas são polímeros Isto é, longas estruturas que repetem várias vezes unidades estruturais mais básicas A força da massa deve-se aos longos polímeros de glutenina Uma característica geneticamente programada selecionada deliberadamente pelos cultivadores de plantas O glúten de uma linhagem de trigo pode ser bem diferente em sua estrutura Daquele de outra linhagem As proteínas do glúten do trigo em corn, por exemplo São diferentes das proteínas do trigo em mer Que, por sua vez, são diferentes das proteínas do glúten do tritricum aestivum Como o em corn de 14 cromossomos Com o seu conjunto de genes comumente chamado de genoma A Tem o menor conjunto cromossômico Ele codifica o menor número e a menor variedade de glúten O trigo em mer de 28 cromossomos Como o genoma A mais e o genoma B Codifica uma variedade maior de glúten O tritricum aestivum de 42 cromossomos Com os genomas A, B e D É de todos o que apresenta a maior variedade de glúten Mesmo antes de qualquer manipulação humana de seus cruzamentos Nos últimos 50 anos Os esforços de hibridização do tritricum aestivum Geraram numerosas mudanças adicionais nos genes codificadores de glúten dessa espécie Em sua maioria, modificações deliberadas do genoma D Que conferem à farinha características estéticas e de adequação à panificação De fato, os genes localizados no genoma D Costumam ser os mais frequentemente detectados Como fonte dos glúteis que provocam a doença celíaca Foi, portanto, o genoma D do tritricum aestivum moderno Que, como alvo de todas as formas de malabarismo genético Por parte dos geneticistas de plantas Acumulou mudanças consideráveis em características geneticamente determinadas Das proteínas do glúten Ele é também, possivelmente, a origem de muitos dos estranhos fenômenos de saúde Que atingem as pessoas que consomem esse tipo de trigo Não é apenas o glúten O glúten não é o único vilão em potencial à espreita na farinha de trigo Além do glúten Os cerca de 20% de outras proteínas não glutinosas do trigo Incluem albuminas, prolaminas e globulinas Sendo que cada uma delas também pode variar de uma linhagem de trigo para outra No total, há mais de mil outras proteínas Que têm funções diversas Como, por exemplo, proteção do grão contra ataques de patógenos Resistência à água e funções relacionadas à reprodução Há aglutininas, peroxidases, alfa-amilases, serpinas e acilcoa-oxidases Sem falar nas 5 formas de gliceradeíldo-3-fosfato desidrogenases E não devo deixar de mencionar a beta-puritionina As plurindolinas A e B e as sintases do amido O trigo não é só glúten Da mesma forma que a culinária do sul dos Estados Unidos Não se resume à canjiquinha Como se não bastasse esse variado buffet de proteínas, enzimas Os fabricantes de alimentos também recorrem às enzimas de fungos Como as celulases, glicoamilases, xinalases e beta-xilosidases Para aperfeiçoar a fermentação e a textura dos produtos de trigo Muitos panificadores também acrescentam farinha de soja à massa Para facilitar a mistura e intensificar a brancura Introduzindo assim mais uma coleção de proteínas e enzimas no alimento produzido Na doença celíaca, único exemplo aceito convencionalmente Embora muito subdiagnosticado de doença intestinal relacionada ao trigo A proteína do glúten Especificamente a alfagliadina Provoca uma resposta imunológica que leva à inflamação do intestino delgado O que causa diarreia e cólicas abdominais incapacitantes O tratamento é simples Abstenção total de qualquer alimento que contenha glúten Além da doença celíaca, porém Há também reações alérgicas ou anafiláticas Reação alérgica severa que resulta em choque Há proteínas não glutinosas entre elas as Alfa-amilases, a tioredoxina e a gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase Junto com cerca de uma dúzia de outras Em indivíduos suscetíveis à exposição a essas proteínas Provoca asma, erupções cutâneas, dermatite atópica e urticária É uma afecção estranha e perigosa Denominada anafilaxia induzida por exercício Dependente do trigo AIEDT Na qual erupções cutâneas, asma ou anafilaxia São provocadas durante algum exercício A AIEDT é associada mais comumente ao trigo Ela também pode ser provocada pela ingestão de crustáceos E vem sendo atribuída a várias ômegagliadinas e gluteninas Em suma, o trigo não é simplesmente um carboidrato complexo com glúten e farelo O trigo é uma coleção complexa de compostos bioquímicos exclusivos Que variam enormemente segundo o código genético da planta Só de olhar para um pãozinho de sementes de papoula, por exemplo Você não conseguiria distinguir a incrível variedade de gliadinas Outras proteínas do glúten e proteínas não glutinosas, ali contidas Muitas das quais são exclusivas do moderno trigo anão De que foi feito o pãozinho Ao dar-lhe a primeira mordida Você apreciaria a doçura imediata da amilopectina A À medida que ela leva às alturas a glicose de seu sangue Em seguida, vamos examinar os inacreditáveis e diversificados efeitos De seu pãozinho e de outros alimentos que contêm trigo sobre a saúde De seu pãozinho e de outros alimentos que contêm trigo sobre a saúde